Não me extraçam, hoje, sou fudado a cabeça Daqui é o Marcos Robben, provo dez... Dez mães Preta do barulho Mamona Music Quem tá te manda abrir? Abre! Quem tá te manda abrir? Abre! Quem tá te manda abrir? Abre! 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 Abre, minha irmã Abre o teu coração Abre! Abre, minha irmã Abre o teu coração Tirei cumbia pra rezar Abruco, abruco, abruco Timiria, Marisa, Mingota, Mãezinha, Madô Abruco, abruco, abruco Jeanette, Abona, Stefania, Antônia, Aisha Abre o teu coração Abre, 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 abre Abre, minha irmã Abre o teu coração Tirei no dia pra rezar Tô xixi lá que quem é fraco O barato tá custa caro Tu dão, dão, tu não te dou soco Tô a dança não é pra clocotô Agora é que vocês vão ver é Quês me ver? Vai ter que aumentar mais cachê Tá a doer, tá a doer, babé, tá a doer Nos viemos aqui pra vencer Nos viemos aqui pra perder DJ, pé, joga e produções Pum, pum, pula Tá vim, tá vim, tá vim, tá venga Quem tá te manda abrir? Abre Quem tá te manda abrir? Abre Quem tá te manda abrir? Abre 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 Sou blogger de sempre Abre! Abre! Tire no dia pra rezar!